e vocês sejam todos bem-vindos ao canal marco antenas obrigado aí viu sua visita sempre tem nos ajudado hoje nós vamos falar aqui do fat link vivências vou ligar ele aqui e vamos ensinar vocês como você deve manusear e como trabalhar com fat link da vivências que é o 5260 para uma melhor performance como você vai usar esse produto é simples fácil a dica que eu vou dar e passar para vocês tá bom mas antes antes de tudo vai entrar o ronaldo falando uma grande promoção que a rca já tá fazendo com os seus produtos inclusive aí para brindes que estão vindo aí para quem comprar na rca ronaldo ele vai entrar agora aqui vai falar com vocês fica aí com você ronaldo dá dica aí para nós como que todo mundo deve adquirir o produto obrigado gente e aí pessoal tudo bem e começo da semana tô lançando um novo vídeo invadir de novo sabe aonde ó é em se a distribuidora e o ronaldo tem uma grande distribuidora mesmo com todos os produtos não só o queridinho né ronaldo que é o da vivência cadê onde nós colocamos é o queridinho da vivência que todo mundo quer mas o ronaldo vai falar um pouquinho agora de todos os produtos que a distribuidora tem ronaldo prazer em te ver de novo obrigado quando eu vim pra cá vou vadir sempre vem aqui sempre a gente da última vez que eu tive aqui eu bati um almoço isso aqui é uma checa e aí essas promoção que vocês tem ó mas antes olha que bonito segue as redes sociais ó rca distribuidoras de antenas no youtube se inscreva no canal segue o ronaldo lá que ele tem muitas informações eu tava vendo os vídeos deles aqui que eu quando eu quero aprender alguma coisa eu acabo entrando no canal dele aí a gente tira todas as dúvidas ali também rca distribuidoras de antenas e acessórios vamos lá um pouco dos produtos também vamos sim não vamos falar de vivência hoje não o vivência também faz parte bom a gente trabalha com todos os itens pra antena parabólica antena UHF antena parabólica UHF pra câmera todos os itens relacionados a antena vai falar uma câmera tá aqui olha a câmera de pé é câmera de pé funciona bem legal temos aí também ó outros receptores aí o VisionTec VisionTec um aparelho também muito legal SatMax da Aquário toda a linha de produtos de SatHD Regional toda a linha de satélite até pré-pago pré-pago pra quem quer ter canais aí HTSD trabalhamos com sistema coletivo também conversor digital amplificador 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 de potência tomada TAP conectores você tem tomada TAP também? tem tomada TAP também pô eu precisando eu vou lá em São Paulo pra TAP tá vendo aí ó tá vendo agora hein pegou eu surpresa aí tem também até suporte é toda a linha de suporte de TV da Eletrofix é um grande parceiro nosso que é o Luiz show de bola então pra você que comprar na ANSA eu fiquei sabendo que eles vão ter uma promoção de uma viagem aí também com a vivência nós já falamos no último vídeo semana passada né e vai ter uma promoção nova que tá vindo aí que como é que é mesmo a promoção que vai ter? que tá vindo aí? pode falar? vamos falar da promoção? pode falar acho que vai vir uma camisa tá bom isso vai vir uma camisa a gente vai receber agora a camiseta daquela camiseta com UV de manga longa da Vivences escrito Vivences RCA com o nosso contato é uma camiseta show de bola que vai ser dada de brinde pra pros clientes pras pessoas que comprarem vai ter algum limite na compra? como é que vai ser? é a gente vai 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 comprando a parede Vivences é lógico que a gente não vai vai tipo assim o cara comprou uma parede ganhou uma camiseta outra parede outra camiseta senão daqui a pouco o cara monta um shopping né tem que ter um um além de shopping tem um que vai montar até pré-shop é a gente vai bolar um jeito onde todo mundo ganhe porque senão um só uns ganham e outros não onde todo mundo consiga ganhar que é um brinde bem legal show de bola né qual a dica que você dá aí pra algum aparelho que você dos vídeos que você tem pra alguém se seguir que nós vamos deixar de link esse vídeo aqui no canal no arco antenas de link que ele tem no canal dele tá uma dica legal aí que foi um vídeo seu aí que bombou uma dica assim que é muito legal que todo mundo me pergunta e sempre ligam falando é a dica do Media Box tanto o Media Box B3 quanto o B4 que falha áudio que o aparelho para de funcionar não funciona na banda KU então tem esse vídeo aqui que eu coloquei ele funciona eu pus na descrição B3 mas ele funciona com o B3 com o B4 é a mesma é o mesmo procedimento alguns casos tem que dar um atualizar ele pela banda C é um pouquinho chatinho demorado mas atualiza pela banda C e ele roda legal alguns canais só no áudio mas aí recupera fazendo isso funciona show de bola isso é todo da linha B da C então exatamente exatamente a linha o B7 você já pegou tem algum problema? sim não tá rodando legal você tem isso aqui ou não? não tenho não não eu trabalho com ele eu trabalho com os aparelhos mas no momento eu estou esperando chegar ali receber hoje eu já tenho esses equipamentos aqui disponível para para despachar exatamente então a grande dica é o que? você que trabalha com a linha B da C que está dando algum bug aí entra nesse link que vai estar aqui do ladinho nós vamos colocar esse link aí esse canal esse vídeo que ele corrige todos os bugs aí e aí o Ronaldo está dando essa grande dica e segue o canal né? RCA distribuidora de antenas acessórios será que a Camila quer falar alguma coisa? vamos deixar a Camila aparecer um pouco? quem sabe ela quer falar um pouco mais da promoção da viagem da viagem Camila, explica aqui para nós vamos lá, por favor o nosso diretor está ali mas a Camila está cá explica para nós a promoção da camisa e da viagem ó, vamos lá a RCA está cheia de coisa boa nós vamos dar de presente uma viagem para quatro instaladores para ir com a gente para Manaus conhecer a fábrica da Vivenses com todo o pago sensacional a gente também está recebendo a camiseta de uma galuga com proteção UV e a gente tem um uma promoção bem legal com certeza eu estou cantando a mídia almoço bom, camiseta tudo você mexe, Marcos e o telefone contato da sim, vamos lá ó, frete grátis para todo o Brasil pagamento em até seis vezes sem juros sem acréscimo e o nosso telefone é 11 93800 11 25 repete 11 93800 11 25 conte e compre sempre com a S.A. vocês vão falar com um monte de gente que está ó o Zezinho quer que eu venha olha o nosso diretor olha o nosso diretor olha o nosso diretor olha o cara olha o cara olha o cara olha o pessoal aí que vai te atender aqui ó esse é o como é que chama Pedro Eduardo a nossa amiga como é que ela chama Karen e o é esse que atende também ele também o Fábio tá aí ó tá de prontidão aí para vocês atender todos vocês aí de primeira linha valeu ó promoção de primeira é na RCA valeu gente muito obrigado foi um prazer falar com vocês aí entre em contato com o Ronaldo aqui com a Camila por isso que chama RCA né devia ter R C A N é agora marca marca vou arrasando tchau tchau e aí pessoal gostaram da dica aí do Ronaldo né acabei desligando aqui vou me ligar de novo então é o seguinte o intuito desse vídeo aqui é como você vai trabalhar da melhor performance do seu aparelho a dica que eu dou que eu falei vou dar uma dica excepcional aí eu procuro deixar poucos satélites na memória do aparelho apaga tudo tá só deixa os satélites que você vai trabalhar nele eu aqui deixei apenas 10 satélites e ali cada satélite você adiciona apenas 2 transponder tá ah mas eu trabalho com um determinado satélite depois você adiciona é o que nós vamos te ensinar aqui nós vamos te ensinar a adicionar o melhor satélite que você de sua preferência como você vai trabalhar ok eu quero trabalhar com um determinado satélite então você vai adicionar ele você vai adicionar o transponder e vai fazer o apontamento deste satélite que você quer então a dica é o seguinte deixa lá uma meia dúzia de satélites até 10 e dois transponder por satélite apenas dois transponder por satélite um transponder de sinal forte e um transponder de sinal médio o forte é para você fazer o apontamento apareceu as barrinhas lá a vermelha a verde ali você vai trabalha nos db esquece esse nível de sinal foca nos db todos os satélites tem que bater 12 db para cima ah o meu chegou 11 trabalha você vai conseguir os 12 ou você troca uma antena maior combinado para uma boa performance da antena tem que deixar aí 12 db é o mínimo aceitável ok ah mas o meu chegou 11 está funcionando beleza só que em tempos de chuva você sabe que isso daí o sinal vai cair mais rápido combinado então vamos lá uma vez que você deixou apenas meia dúzia de satélites dois transponder só cada um mas você quer adicionar mais um apaga todos e só deixa o necessário mas eu quero adicionar um porque eu vou trabalhar para um cliente específico daquele satélite que tem uma emissora lá então vamos lá o aparelho está ligado aí via HDMI na tv para ficar uma melhor visibilidade para você trabalhar com ele nós vamos lá em menu lembrando uma coisa qual é a diferença que esse satelink vivences tem para o WS6960 serial L no meu no meu ver eu não tive o 69 serial L tá 6960 serial L eu não tive tá mas pelo que eu andei acompanhando eu acho que ele tem dois diferencial aí dois se eu estiver errado vocês me corrigem comenta aí tá mas no meu ponto de vista pelo que eu acompanhei ele tem a conexão que é de extrema importância para quem na sua localidade tem o sinal UHF para quem é profissional na área para quem sai com essa ferramenta em mãos para trabalhar na rua para você que é o instalador mesmo que tá indo na rua em campo no seu na sua localidade tem o UHF você trabalha com o UHF você trabalha com o satélite então essa ferramenta é de extrema importância certo então esse é um diferencial do serial letra L e grande diferencial para quem é profissional e vai trabalhar na rua aquele que sente o drama ali todo dia certo e o outro diferencial é o espectro eu acho que o serial letra L não tem isso aqui se eu estiver errado me corrija e a leitura do espectro depois eu ensino vocês como funciona aqui eu já venho ensinando já tem vários vídeos meus né e aqui nós vamos ensinar o porquê de espectro é muito importante beleza eu acho que o serial L também não tem mas vamos aqui para andar mais rápido aí com o vídeo eu quero adicionar um satélite nós vamos aqui ó nós vamos descer aqui em outros setinha você vai manusear aí através do cursor setinha para cima para baixo lateral direita e esquerda e ok clicamos em ok eu quero adicionar um satélite então você vai descer aqui em lista de satélites clicamos em ok feito isso ele vai aparecer aqui aqui eu deixei só dez satélites tá da minha preferência mas eu adicionei um novo satélite aqui ó o satélite marco antenas você põe o nome que você quiser no satélite o importante é a órbita transponder e o simborrete é de extrema importância o nome você põe o que você quiser sabia eu posso até usar qualquer outro satélite aqui usar uma outra órbita mas o transponder e o simborrete tem que estar corretíssimo beleza então vejam bem ó nós temos aqui os botões ali no painel do satelink o vermelho para adicionar o verde para editar o amarelo para deletar o azul para escanear canais e o F1 para selecionar todos esses satélites na busca caso você usou chave de sec se eu apertar o F1 aqui ó ele vai marcar todos os satélites para fazer essa busca mas isso é uma outra configuração mas eu vou apertar o F1 aí vocês vão ver o que ele marcou tudo no meu caso aperto o F1 de novo ele vai desmarcar beleza então vamos lá eu quero adicionar um satélite eu vou na tecla vermelha aqui tá ó apareceu 12 na verdade eu deixei só 10 mas como eu já adicionei o marco antenas o satélite suposto aí eu vou adicionar o décimo segundo satélite primeiramente eu vou editar esse satélite eu quero nomear esse satélite então nós vamos na tecla verde clicamos tecla verde opa perdão setinha pra lateral opa aí setinha pra lateral ele vai sair o nome aqui do do aonde você vai editar o satélite primeiramente vamos apagar o nome que tá aqui ó como é que você apaga na tecla amarela aonde tá escrito tv tv barra r tá vou apertar ela tá apagando apaguei e eu quero colocar um satélite aqui vamos colocar o satélite vivences vamos inventar só que eu quero colocar letra maiúscula aqui tá letra minúscula tá vendo aqui a vermelha eu aperto a vermelha aqui ó vai mudar pra letra maiúscula então vamos descer lá e vamos no satélite vivences lateral vamos escrever aqui vivences vamos só o V vamos dizer que o V de vivência o satélite chama pra não ficar longo certo e dou um espaço aqui ó o verde espaço e vamos colocar aqui K1 vivences K1 então nós vamos lá na letra K vamos subir aqui eu tenho que olhar na TV e aqui no satélite K1 vamos lá onde tá a letra U tá lá embaixo do K K1 pronto colocamos aí vivences K1 ou qualquer nome colocamos aí deixamos lá feito isso você vai apertar ó a tecla azul gente ó tá vendo tá escrito agora deixou de ser aqui e passou a ser o que tá aqui ó são duas funções quando ele estiver nesta tela aqui é essas funções aqui que tá valendo ok e não essas fica a dica então vamos apertar o azul aqui ó vivences K1 só que aqui eu tenho que mudar aqui tem que ser aqui pra nós a nossa cobertura na no Brasil é o Oeste qual é a órbita desse satélite você vê a órbita vamos supor que é uma órbita aí setenta e cinco ou setenta dá então você põe lá zero setenta e cinco ponto zero feito isso ó sempre o que tá valendo aqui agora e não aqui porque nós estamos nesse painel apertamos o azul de novo né e ok opa zero não setenta e cinco zero apertamos ok apertamos o azul e ok tá lá ó vivences K1 OS setenta e cinco adicionei o satélite aí beleza só que agora eu quero esse satélite não tem transponder nenhum eu vou fazer o apontamento para esse satélite eu preciso adicionar um transponder aí combinado então nós vamos apertar menu ele vai reservar salvou vamos aqui ó lista de transmissor ou transponder clicamos em ok tá aqui ó prestem bem atenção aqui aqui ele tá na banda na banda C no estarone C3 manda C certo mas eu quero mudar o satélite eu não coloquei lá o satélite da vivences K1 então ó onde tá pedindo para mudar ó F1 satélite ó o F1 então eu vou apertar F1 qual é o satélite que eu quero setenta e cinco W vivences K1 vamos subir lá né entramos aqui ficamos em ok tá aqui ó frequência taxa de C4 tudo isso aí eu preciso adicionar um transponder aí tá vamos inventar um transponder nós vamos inventar tá então o que que nós vamos fazer ó F1 seria satélite nós já adicionamos e aqui adicionar tecla vermelha nós estamos aonde lista de transponder ficamos aqui aqui vai dar a lista de transponder que eu preciso mudar eu vou por aqui um transponder ó eu tô inventando 4010 banda C e o simbolete da banda K1 tá bom vamos lá jogamos aqui ó 40 não vamos fazer o certo que é o que todo mundo gosta né vamos lá 12.100 que é o que já tem na banda K1 certo velocidade 20 acho que é 29 acho que é 28 não 29.900 vamos pôr lá 29.900 pronto não vamos inventar muita história não é vertical ou horizontal então vamos lá é vertical ou horizontal você muda na hora sempre setinha pra cima pra baixo direita e esquerda feito isso gente tá aqui já está adicionado aonde que eu vou memorizar isso aqui ó lembra do azul ó a tecla azul posso apertar a tecla azul se aperta a tecla azul não vai fazer scan o que que eu tenho que fazer aí apertar ok tá lá já está adicionado o satélite e também o transponder se eu clicar aqui e fazer scan e aqui tiver errado vertical horizontal não vai achar canal nenhum mas vamos apertar ó reservando dados e ele tá lá ó desligado procurar por rede mantenha pode deixar ligado ou desligado todos os canais tipo de scan de de vamos aqui ó todos deixa aqui você pode fazer só livres certo e pode apertar direto o scan apertando direto o scan e ok ele vai fazer a busca mas se aqui tiver errado não vai buscar nada não vai achar canal nenhum tá ele tá aqui a porcentagem ó tá fazendo a busca tá piscando está fazendo a busca aí beleza enquanto ele vai fazer a busca ó não tem programa você pode mudar para vertical desde que a antena esteja bem apontada também beleza isso só foi para demonstrar que você pode adicionar satélite transponder deixa pouco satélite apaga lá todos os transponder apaga todos os satélites e só deixa o que você trabalha fazendo assim você vai ter uma boa performance neste satellite beleza muita gente reclama do que falta mas não vê o que tem na mão beleza um grande abraço muito obrigado para você que assistiu o canal Marco Antenas continua nos curtindo valeu então vamos lá